A gente tem algumas travas emocionais, tem uma relação com a palavrinha venda aí que você precisa fazer as pazes e resolver e botar um pouco mais de luz nessas sombras, porque 90% das pessoas que estão conversando na internet têm esses mesmos problemas e essas travas, porque consideram venda algo quase impuro. Venda é algo que te deixa desconfortável, você chegar e falar um preço por arte, todos deveriam ter acesso à arte, arte é a coisa mais linda do mundo, todo mundo deveria ter oportunidade de entender isso e como é que eu posso cobrar por isso? Não, eu tenho que cobrar o mínimo possível só para pagar minhas contas, mas eu não consigo, e aí fica numa trava puramente emocional. Mas uma vez que você entender de verdade que você não está vendendo, empurrando nada para ninguém, obrigando, você está servindo as pessoas, e para você servir mais pessoas com a sua arte, você precisa criar um modelo que seja sustentável e que você é totalmente legítima e merece ser paga pelo que você acumulou de habilidades, de experiência, de expertise e de transformação que você gera na vida desses adolescentes e possivelmente na vida desses professores também, que você vai ajudá-los a se tornarem melhores educadores e dessa forma como a corrente do bem, você vai conseguir impactar ainda mais pessoas impactando esses educadores.